Cartulhos Cartulhos, fã! Cartulhos, fã! E agora está outra vez Representar a dupla blusa francesa Toé titular Mafia Johnny Dauer E agora aguenta aí Dao a 79, Johnny Dao a Mais uma fia, espiunicado pela luz ou francesa De certeza, foram os chamados de urgência A falta de inteligência que transborda no país A ameaça é real, brilho pode ser votado Chelou o perdiz, Dao a Johnny P É mesmo assim ser aqui E conforme nós erguemos o poder que nos foi dado Sim, je vous en prie, assim sentimos especiais Falto de facs os mais formados, as franceses mais reais São demais aqueles que todo o dia se emascaram Nos carados estamos prontos para as medas nos disparam Poeta e clama, mas estamos em realidade Chala da família, parece-se por isso toda a falsidade A verdade é que o mazeite vem sempre ao de cima Só se mudamos mentalidades com o poder da rima Mentiras como a bófia, eles andam aí Não querem o bem, mas passa o tempo por isso que aqui vi A luta é furida A verdade é destemida A revolta é iminente A verdade é inteligente Mas a força é o cara é a mãe que gênero e creneta A duplaça, esta é essa a uma promessa Seja com o compaixo a enquete A luta é um bom dia O time que pega o dedo de triste, o tempo é o bú O pire de sal, Johnny e tal, o pire de lição Poeta e o gramado fez a fusão Trimbozão é perfez-se o forçamento Perdeu-se o professor Deus no cimento Há um voto, o cinto e o bom é que o elemento É pedir ao meu dar para alcançar um talento É pedir ao meu dar para alcançar um talento Mais uma vez reunida Dupla lusa ou francesa Os alvos estão na mesa Mais uma vez reunida Dupla lusa ou francesa Os alvos estão na mesa É com um grande respeito que estou aqui em Padrela Com um grande salve de palmas para o Raul Alves do Fundo E aí está Dá o 69 É também que tu queres o quê do hipop? Queres-nos tudo? Queres-nos tudo? Entre chaveira pirena-se O dos teus tempos e com um braço Lá é queira é besta Tô com um número de agredação Com o rap para o vosso guininho Não sei qual a razão Mais então Dá-o a rebeira, pega-me no mic Lá gosta-se de Sartini Quem é isso da Nike? É mesmo assim E não falta a patria que te viu Não sei se cria tudo, já chute, 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 pop E tem morrer Tem morrer Attention... Como você pode vir a minha mãe A trigoção de meus putos em bala É melhor Mais eu tenho um e não e não de mar Mas eu tenho um dia de verre Eu vou me dizer um álcool Não sei por nós ou seja o que eu quero Precente de desesperência Precente de desesperência Precente de desesperência Tem uma hora que você tem uma hora de fazer Tem uma hora que você tem uma hora de fazer Contrações de um ativo Enfim neste espaço, porque eu não respeitou Porque eu não acreditou, pois a glamáfia representa Agora quem não sabe, que é louco Mais uma vez reunida Com a munição, presença, nos dados Mais uma vez reunida Com a munição, presença, nos dados Mais uma vez reunida Mais uma vez reunida Atenção, presença, nos dados Mais uma vez reunida Johnny Dower, não tava-se à espera E pra praga, agora aguenta Atenção